E nos próximos capítulos, Julieta se vingará a ver Sérgio da pior maneira. Isso porque Sérgio vai escorraçá-la de sua casa e dizer que ainda amalice. Tudo vai começar quando Sérgio estará assistindo ao início do programa de Julieta, sem entusiasmo e com pouco interesse. O tema Paz e Irresponsáveis imediatamente chama sua atenção. Julieta recebe seu primeiro convidado. Lucas Bezarano Quando Julieta questiona por que ele tem esse sobrenome, Lucas afirma que seu pai sempre escondeu sua identidade. Afinal, ele era o bastardo cuja existência precisava ser escondida a todo custo. A resposta a sua filiação é imediata e cristalina. Seu pai é Sérgio Carranza Lucas explica a todo o México como crescer como filho de Sérgio Carranza. Ele e sua mãe viviam na pobreza. Sérgio então liga desesperado para Fábio e pede que tire Julieta e Lucas do ar imediatamente. Fábio diz que está indo ao estúdio para ver o que pode fazer, mas não pode tirá-la do ar. Sérgio diz então que ele mesmo fará isso. Lucas explica que Sérgio e seus novos irmãos o tratam como lixo. Porque para os Carranza, você não é nada sem dinheiro. Ainda no ar, Lucas descreve sua santa mãe que trabalhava com uma empregada doméstica na casa Carranza e um certo Sérgio chegou bêbado. Julieta pergunta se ele está tentando dizer que Sérgio abusou de sua mãe. Ao se aproximar do estúdio, Sérgio ouve Lucas informar ao público que sua mãe foi vítima de estupro. Ao mesmo tempo, prudência, sua mãe está em casa. Ela não pode acreditar no que está ouvindo porque Sérgio nunca a violentou. Julieta conclui que isso vai muito além do tema de um pai irresponsável. Tem a ver com agressão e violência de gênero. Ela conclui que o pai de seu filho é um estuprador. Lucas expressa suas condolências. Ali se vê Lucas na TV, junto com Gonçalo e Lorena. Enquanto Lucas se solidariza com Julieta, já que ela também foi vítima de abuso de Sérgio. Sérgio agrediu sua mãe e engravidou. Ele a manteve calada com ameaças e algumas migalhas de apoio monetário. Agora o público sabe quem ele é realmente. Julieta diz que agora sabe por que Sérgio nunca quis tocar no tema dos pais irresponsáveis. Fábio dá a ordem de encerrar o show. Julieta enxuga uma lágrima do olho. Continua opinando como lamenta que a máscara tenha caído de uma figura tão importante no México. A decepção deve ser imensa. Lucas sorriu. Enquanto Lucas sai, Sérgio grita com Julieta. Ele pergunta se ela enlouqueceu e a ameaça com uma ação judicial. Como ela poderia? Ela diz que está apenas fazendo jornalismo do jeito que ele a ensinou a fazer. Com a verdade, antes de tudo. Ele agride mulheres e as deixa. E seus filhos deixa jogados de lado. Ele acusa de trabalhar com aquele sanguessuga do Lucas para destruí-lo. Se ela quer uma guerra, ele lhe dará uma. Ela provavelmente o arruinou, mas ele arrastará para o mesmo. Enquanto Sérgio grita na cara dela, ela o acusa de querer matá-la e a filha que ela carrega também. Ela é finalmente empurrada para fora do set. Tiago tem que segurá-lo. Mais tarde, Fábio está no camarim de Julieta. Sérgio está logo atrás dele. Fábio diz que ela não tem ideia do que fez. Ela acabou de destruir a figura mais importante da rede deles. Talvez de todo o país. Julieta se faz inocente, dizendo que foi Lucas quem falou. Ela só fez as perguntas. Não é culpa dela que a estrela do canal tem um passado tão sombrio. Sérgio enlouquece a ameaçando denúncia a ela criminalmente. Ele a fará pagar. Ele a chama de psicopata. Fábio e segurança levam Sérgio junto, enquanto Fábio diz a ela que eles vão ter que conversar. Fábio e segurança levam Sérgio junto, enquanto Fábio diz a ela que eles vão ter que conversar. Fábio e segurança levam Sérgio junto, enquanto Fábio diz a ela que eles vão ter que conversar. Fábio e segurança levam Sérgio junto, enquanto Fábio diz a ela que eles vão ter que conversar. Fábio e segurança levam Sérgio junto, enquanto Fábio diz a ela que eles vão ter que conversar.